Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje estou trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje organizada com mais um episódio de nosso RTC do COD AW Vamos dar uma olhada, primeiro eu quero mexer na personalização do nosso carinha aqui né meu parceiro Tem umas coisas novas para nós mexer Vou tirar esse capacete aí que tapa tudo Vou colocar aqui ó Vou colocar a toquinha aqui Agora vou meter um óculos Agora sim Camiseta, vamos ver se tem alguma coisa para nós botar Isso aqui é feio Vamos deixar isso aqui mesmo, a camiseta está show Vamos ver aqui Vamos botar isso aqui, vai mudar um pouco Luvas Vamos ver isso aqui Isso aqui também é show, vamos colocar isso aqui ó Vamos ver se é uma calça da hora Vou botar uma calça que seja mais ou menos da cor da camisa Vamos botar essa aqui Caneleiras, eu vi que tem uma elite aqui ó Elite Botas Vou colocar essa daqui Exoesqueleto não tem Nenhuma show para nós colocar Então vai ficar A mesma Então bora lá Deixa eu dar uma conferida nas minhas classes Bom, vamos jogar com essa classe aqui mesmo Então vou procurar a partida aqui, gurizada E assim que achar Eu volto, beleza? Valô Voltamos aqui, gurizada Mapa Retreat Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Se estiver no início É claro, né meu parceiro Vamos ter que dar uma olhada Eu acho que não está no início Porque está demorando pra caralho já Sincronizando Vamos ver Começa a partida Tá, tá, tá Entrando Aí Vai Começar Bora A partida está no finalzinho Vamos tentar ganhar aqui Pra contar a vitória pra nós Faltou um kill pra empatar Bora lá time O cara pulando aqui Matei Boa Vai vir o cara daqui Tô ligado O cara aqui Já foi Ó o cara aqui Boa Triple kill Bora lá Vamos matar os últimos aqui Cara Depois partiu mais uma gameplay Vai vir o cara aqui Filha da mãe Mentira 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 Olha esse cara aqui Morreu Boa A gente entrou só pra ganhar a gameplay Né meu parceiro Caralho Será que foi a final minha Véi Cá morri pro cara Véi Caralho Tem uns caras falando no headset Tem que mutar eles Achou Só entramos pra pegar a final Kill Todo mundo mutado agora Opa Desmutei o cara sem querer Mutei Bom a gente entrou no finalzinho Né cara Então vamos jogar Outra Cara Eu vou dar um corte Eu vou ficar na mesma sala Quando tiver começando a segunda partida Aí Eu volto Aguardem aí galera Valeu Falou Boa Segunda partidinha aqui De novo No mapa Retreats Os caras não quiseram trocar de mapa Então vamos embora né cara Agora vai tá no início Tô na mesma sala que antes Vamos ver se meu time Se meu time ficou bom né cara Não sei como é que é Vocês tão ligado que o Como é que se fala Véi Me esqueci Aquele negócio aqui divide o time agora Me esqueci como é que se fala É bugado no AW Então se tu tem KD bom Tu sempre cai com os ruim e tal Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Nossa KD acho que tá de 2 Aí na nossa continha Esperando os jogadores Show Vamos pegar balo Fiz umas pequenas mudanças Olha eu tô jogando sem errar Mas ali ó Agora apareceu Depois que eu coloquei o Que eu parei de jogar em mídia digital Cara Começou a aparecer esses bugs no jogo Opa Caralho Ah velho Eu não devia ter me levantado lá Bora lá time Mata os caras aí Véi Representa aí Não vamos perder Tem um cara aqui Caralho A gente começou mal aqui Véi Zero barra dois Cara Tem um cara aqui Vamos lá Vamos lá Vamos representar Véi Vamos manter nosso KDzinho De dois Aí Olha o cara aqui Véi Caralho Ah mentira Isso aí é mentira Véi Caralho Como é que esse cara não morreu Deixa eu até ver Olha lá Ele me acertou Hipfire Eu não acertei Comecei muito bem Zero barra três Morre demônio Eu não devia ter tirado Coronha da pau Véi Ela tá com muito recói Ah Caralho Que delícia de gameplay Cara Zero barra quatro Véi Tô fudendo o time aqui Literalmente Aí Porra Matei um Matei dois E morri Caralho Tô muito ruim Hoje Véi O cara aqui Cara Morre Boa Cadê o cara Véi O cara lá Véi Não matei Bora lá Vão recuperar Essa gameplay Véi Caralho Véi Tem cara de tudo Que é lado Véi Se respalda Esse AW Também Quanto é que eu tô 3 barra 6 Eu vou recuperar Calma Eu vou recuperar Nunca que eu vou ficar negativo Pelo menos Eu espero Não ficar negativo A gente já deu uma recuperada A gente matou dois seguida Aqui agora Calma Vamos na calma Aqui Cara Bom O respal virou Eu vi um cara aqui Véi Filha da puta Tá aqui Calma Calma Sem pressa 5 barra 7 Hoje Hoje não é meu dia Hoje não é meu dia pra jogar W Eu matei bem lá na primeira partida Acho que eu fiquei 4 barra 1 No tempo que deu né cara Só deu tempo de matar 4 Eu tô fudendo o nosso time aqui Véi 6 barra 7 Agora eu vou matar Agora eu vou matar Esse camper sou eu Ah velho Caralho Não tô conseguindo jogar Caralho Eu tô muito ruim Cara Meu Deus Tô muito ruim Na moral Cara Olha Eu não sei o que tá acontecendo Véi Eu tô 4 barra 4 barra Mas eu tô ruim Pra caralho Parece que os caras Me dão um tiro e mata Será que eles são de Wave infinito Será que eles devem estar Com aqueles troços Aquele Wave pronado lá Que eu não consigo matar Aí o filho da puta Ainda vai lá e rouba Meu kill Véi Rombado Rombado Não Me salva Me salva Me salva Me salva Me salva Boa Caralho Tem um cara aqui Véi Tem um cara aqui Véi Caralho Agora que eu me recuperei 14 barra 12 Bora lá Bora lá Não Não Filha 14 barra 12 Não 12 barra 9 Cara Esse negócio Atrapalha Tá aparecendo Coisinho branco No nome do cara Nunca sei Onde é que tá Meu streak Você fica Eles mudaram Essa porra Tô nervoso Tô nervoso Aqui Não tô conseguindo Matar ninguém Ainda Os caras vão lá E roubam Meu kill Cara Que isso Filha da mãe Ai Caralho Os caras do meu time Soltaram o AV Mas não serve Para nada O AV Os caras Tudo usam Opa Tem ninguém aqui não Vamos pro outro lado Eu quero ganhar Que gameplay ruim É essa que eu tô Jogando aqui Caralho Eu tô jogando muito mal Eu tirei a porra Da coronha Dessa bala Ela ficou muito ruim Ficou aí Gala fica alto Um tiro eu morro Um tiro Opa Só virar pra cá Esse pau vai virar Não virou Bora lá Cara lá Véi Matei de longe 200 pontos Pro nosso streak Sobe aqui Não Mata não Filha da mãe Matei Boa Caralho Matei Calma Calma gurizada Calma gurizada Recuperei aqui Véi Soltei um hack Nesses caras Rouba meu kill Não Filha da mãe Tirou meu streak Vamos ver Se tem vagabundo Aqui Véi Vou mandar mirado Cara lá Matei Tamo dando Uma leve Recuperada Aqui Matei mais um Calma Falta pouco Não quero morrer Véi Podia ser um cara vivo Ali pra matar Vamos soltar o bombardeio Aqui Não quero que ele me mate Como de costume Sério que não vai matar ninguém Matou um Pô Falta 25 pontos Calma véi Que loucura Que loucura Eu vou perder esse Esse meu streak Aí Ah Falei 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 Cara Eu ia perder Eu falei Os cara Os cara ficaram Camperando E não Vieram pra cima Eu morri Vai cara Vamos ganhar Time Vamos lá Time Olha o cara aqui Pula Pula Caralho Ah Não Velho 22 Barra 11 Cara Que gameplay ruim Eu tô jogando mal pra caralho E a W Bom galera Gameplay tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito E eu joguei mal Eu sei Cara Mas eu não sei o que tá acontecendo comigo Exato Eu morri demais Que isso Não podemos fazer mais nada Fiz KD de 2 Mas eu joguei muito mal Puta que o pariu Olha lá 23 Barra 2 Nem chegou a ser KD de 2 Tinha que ter matado mais um Caralho do céu Meu parceiro Eu não Conexão 3 barra É foda Sempre que quando tá 3 barra Eu não consigo jogar E hoje eu tô jogando com cabo Não tô nem com Com Wi-Fi no play Vamos voltar aqui Ó Cadê de 1,92 Joguei mal pra caralho Vamos abrir supply drop aí Pelo menos Ver se vem uma arma elite Pra nós Tem que dar sorte né cara Eu morri pra cacete ali Nada Demora demais Cara não sei O AW no PS3 Ele tá muito pesado Se liguem só Não carrega os troços Carregando infinito Não tá fácil pra ninguém Bom galera Eu queria lembrar pra vocês Que no vídeo do MTC Que vai ter hoje de tarde A gente tinha falado Que eu não sabia Se ia jogar o RTC Por causa que tinha que atualizar Acabou de atualizar E eu vim jogar aqui A primeira partida Foi por isso A atualização aí Deve ter fudido tudo Não consegui jogar Pó nenhuma Olha velho Não carrega a textura do jogo Caralho Então era isso Curizada Vamos nos pedindo por aqui Deixa o seu like Pra ajudar Eu sei que eu joguei mal Mas deixa o seu like Porque quem deixa o like É fodão E vamos nos pedindo por aqui Falou Até mais E Fui Fui